Se tem uma coisa que eu sei que vários de vocês ficaram maravilhados, foi com o Spider-Man do R.U.S.E. Games. Este com certeza é um fangame incrível que a gente recebeu para celular, mas uma coisa que talvez você não saiba é que este não é o único game incrível que a gente tem que é inspirado em jogos de consoles para a gente jogar no celular. Nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês vários games que são feitos por fãs, mas que tem a pegada muito parecida com a versão de console. Então meu, já se prepare aí porque será vários jogos bons. Fala galera, aqui nós somos o VD, sim cara, é meu. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que eu sei que vários de vocês vão gostar demais. E é véi, hoje eu vou apresentar para vocês os 10 melhores jogos fangames para você jogar no seu celular. Sim, serão vários jogos que são inspirados em versões de consoles. E nesse vídeo eu vou estar apresentando vários jogos para vocês como GTA V Mobile, Cuphead, Fortnite, Resident Evil e vários outros. Aí também terá uma menção honrosa de um jogo do R.U.Z. Games que eu tenho certeza que vários de vocês não conhecem e é um God of War, cara. Se você ainda não sabe, o R.U.Z. Games já fez uma versão de God of War para celular, só que não era tão bom assim como os jogos dele da atualidade não. E galera, eu vou deixar para vocês os downloads desse vídeo aqui em um site que é focado em fangames. Tem todo o fangame que você deseja lá para vocês baixarem, até os que eu não falar nesse vídeo aqui, beleza? Então, meu, se você quer conhecer todos esses games, já deixa o seu like no começo do vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e comente aí pedindo parte 2, porque eu já tenho preparado para vocês uma parte 2. Se vocês deixarem muito like, eu já trago para vocês em seguida. Mas então, já estão preparados para conhecer esses games? Então, vamos lá! Então, vamos lá, galera. Lembrando que a ordem cronológica desse vídeo aqui é minha opinião. Se você achar que um jogo aí é melhor que o outro, aí é com você, beleza? Mas então, vamos para o décimo jogo da nossa lista. É, se tem uma coisa que com certeza eu sei que vocês queriam é jogar uma versão de GTA IV oficial no seu celular. A gente teve vários rumores aí, alguns anos atrás, dizendo que a gente iria receber uma versão oficial quando o game completasse 10 anos, só que infelizmente isso não aconteceu. Mas o lado positivo é que a gente tem desenvolvedorezinhos aí que criaram uma versão mobile e talvez você não saiba, cara, o R.U.Z. Games fez uma versão de GTA IV para você jogar no seu celular. Nesse game tem como vocês jogarem o começo do jogo do GTA IV com o modo história e depois tem como vocês andarem livre pelo game. O gráfico do jogo é interessante e é bem divertido. Claro que o jogo não é completo, mas dá para vocês jogarem pelo menos um pouquinho do GTA IV aí no seu celular. O nono jogo da nossa lista não poderia ser outro a não ser Resident Evil 4. A gente tem uma versão de Resident Evil 4 oficial para o Android, só que infelizmente é bem zoada e não se parece com as versões de console. Mas o que talvez você não saiba é que tem uma desenvolvedora que se chama Digito 7 que está fazendo uma versão de Resident Evil 4 para o Android. Como vocês podem ver no vídeo que eu estou deixando para vocês, isso aí é uma gameplay do jogo e o gráfico agora está bem melhorado e tem várias outras coisas. E o melhor de tudo que talvez você não saiba é que esse jogo é dublado em português, cara. Ah, com licença, senhor? Resident Evil é muito bom e dublado é melhor ainda. O oitavo jogo da nossa lista é mais um jogo do R.U.S.E. Games. E galera, talvez você não saiba, além de fazer uma versão do GTA IV aí, o R.U.S.E. Games também fez uma versão do GTA V. Na verdade, ele fez várias versões, só que com certeza a melhor delas é essa que eu estou apresentando para vocês, que é baseada no modo história do GTA V. Sim, nesse jogo tem como vocês jogarem o prólogo lá do GTA V, onde você está fazendo o assalto. E o mais interessante é que lembra demais uma versão de consoles isso aí. E esse começo é praticamente completo, cara. Tem como vocês jogarem, fazer o assalto, trocar de personagens e até tentar tretar com alguns policiais. Esse também é um game que, infelizmente, não tem uma versão completa e nem vai ter. A gente sabe que não dá para trazer assim. Mas se você queria jogar o começo do modo história do GTA V, cara, esse vocês podem baixar. O sétimo jogo da nossa lista é para você que é fã de Fortnite e, infelizmente, não tem um aparelho compatível com a versão mobile. Um fã está criando aí uma versão de Fortnite Mobile, que ele se chama de Fortnite Fangame. E várias pessoas o apelidaram de Fortnite Lite, porque esse aí vai rodar praticamente em qualquer celular. O game é muito bom, tem como vocês construírem e tem como vocês também jogarem o modo Battle Royale. Claro que ele ainda está em uma fase bem inicial, não tem o busão para você poder pular. Mas ele vai adicionando com o tempo aí várias coisas. Agora já tem até várias skins inspiradas na quarta temporada para você poder jogar. Esse jogo é muito bom, só que, infelizmente, ele é offline e não tem modo online ainda não. Para você que está no hype da série do Cuphead da Netflix aí e queria jogar um jogo e não tem um videogame, eu também tenho a apresentar para vocês. E, galera, esse jogo aqui já está bem mais completo, que é o Cuphead Lite Mobile. Na minha opinião, esse é o melhor jogo de Cuphead que a gente tem para celular. Como eu já disse com vocês, ele é bem completo. Tem várias fases para você poder passar até as fases de corrida e também as fases que vocês têm que enfrentar os chefes. Além de vocês também poderem andar pelo mundo aberto do game. Este, com certeza, é um dos melhores fã games mobile que a gente tem para celular. Só que a gente tem vários outros também. E agora a gente vai para a nossa quinta posição. A nossa quinta posição é um jogo de um amigo meu. E não estou trazendo porque ele é amigo meu, não. É porque o jogo é muito bom. É o Minecraft Dungeon Mobile. Esse jogo foi feito pelo meu amigo Paradox. E, galera, é um jogo simplesmente incrível. Que é praticamente como se fosse uma versão mobile mesmo do Minecraft Dungeons. Nesse jogo tem como vocês pegarem, mudarem as suas skins e entrarem por um mundo aí e ir andando, cara. E também tem vários modos de jogo. Até o modo arena para vocês poderem jogar. Esse é um jogo que é bem completo. Eu te dou certeza que você pode baixar. Que você vai se divertir por muito tempo. O quarto jogo da nossa lista é um jogo que, com certeza, ficou nessa posição. Não é à toa. A gente está falando do Mario Maker 2 Mobile. Galera, Mario Maker é um jogo muito completo. Porque é um jogo onde você cria outro jogo. Se você nunca viu as versões de consoles, é um jogo que tem como vocês criarem fases do Super Mario. E deixar os seus amigos jogar. E essa também é a pegada desse jogo. Tem como vocês criarem as suas fases aí. E deixar várias outras pessoas jogarem online. Eu, sinceramente, gostei demais. A complexibilidade para poder criar esse jogo não foi fácil. E o cara conseguiu. Por isso que ele ficou na nossa quarta posição. Agora vamos para os nossos top 3 jogos. Vocês vão saber quais que foram os 3 jogos que eu escolhi. Eu quero que vocês comentem para mim se vocês acham também. Ou se tem outro jogo que faltou nessa lista também, beleza? Mas então vamos lá. O jogo que ficou na nossa terceira posição é um jogo que eu trouxe para vocês recentemente aí no canal. E se você não conhecia, é uma versão de GTA V que está sendo feita pelo Yuri 3D World. Sim, eu já trouxe o gameplay para vocês. E já falei o ponto positivo desse jogo. E galera, esse jogo é incrível porque ele tem um mundo aberto muito grande. A gente tem várias versões de GTA V aí, de cópias de GTA V para celular. Mas todas só tem um mapinha pequenininho. E esse não, cara. O mapa é gigantesco. Tem como vocês andarem e pegarem vários carros. Até carros da polícia. E também até pilotarem helicóptero. O jogo tem NPCs andando na rua. Tem carros andando na rua. Está bem completo. E sempre ele está trazendo atualizações. E se você queria jogar uma cópia de GTA, cara, com certeza essa aqui é a mais completa. O jogo ficou na nossa segunda posição. Com certeza também não poderia ser outro. A não ser o Attack on Titan Mobile do Sawamis. Esse também é um jogo que eu trouxe recentemente para vocês. Uma gameplay lá no meu novo canal de games. E é um jogo onde vocês podem controlar aí. Tanto o Eren como também o Levi. E matando vários titãs. O jogo tem uma pegada muito boa. A sua parte gráfica também é bem bonita. E eu só deixei ele em segundo, cara. Porque ele também tem um nível de complexibilidade muito grande para você fazer. Porque você fazer aí esses caras andarem nesses equipamentos que tem no anime do Attack on Titan. Não é fácil. E o cara conseguiu fazer isso em uma versão mobile. Você nunca jogou esse jogo. Eu vou deixar para vocês o download como todos os outros dessa lista aqui. E cara, esse você pode jogar porque é muito bom. É, e se você esperou o primeiro lugar, cara. Eu acho que não tinha como ser outro jogo. Esse jogo está muito bom com o nível de console. É, galera. Eu acho que o primeiro lugar não tinha como ser outro jogo. A não ser o Spider-Man do R.U.S. Games. Sim, esse é um jogo que eu já trouxe para vocês. O R.U.S. está criando uma nova versão do Miles Morales também. Que eu já apresentei para vocês. E esse jogo é simplesmente incrível por causa de duas coisas. A primeira delas, cara, é a sua mecânica. O cara simplesmente mitou a movimentação do Spider-Man. Principalmente dessa nova versão do Miles Morales que ele vai trazer em breve. É muito realista, cara. Lembra demais as versões de PS5 e PS4 do game. Até quando o Miles está caindo aí, a movimentação lembra demais. Até do filme lá do Aranha Verso. O R.U.S. e Games mitou demais. E outra coisa, cara, é que ele está trazendo muitas novidades. Como as skins mesmo que a gente tem na versão de PS4. E também um mapa onde tem várias coisas. E provavelmente ele vai trazer até o modo história nesse jogo. Eu sinceramente estou hypado demais para jogar essa versão do Miles Morales. E lembrando que já tem como vocês jogarem a primeira versão do Peter Parker. Eu vou deixar para vocês o download. E quando tiver também do Miles Morales, eu vou trazer para vocês aqui no canal. Então se você não é inscrito meu, já se inscreve aí. E deixe seu like também para o YouTube continuar trazendo os meus vídeos para você. E galera, você que esperou o final até agora para conhecer a menção honrosa. Que é um jogo de God of War do R.U.S. e Games. Cara, esse jogo que está passando de fundo para vocês aí, foi feito pelo R.U.S. e Games. Pode acreditar. E dá para vocês verem que os jogos dele de antigamente não eram tão bons assim não, cara. A movimentação era bem estranha. A mecânica era bem tosca. E velho, o jogo era bem estranho. Então o personagem parece um Shrek bem feio para cacete. E lembrando que eu não estou menosprezando o cara não, cara. Apenas dizendo para vocês. Nunca desista dos seus sonhos, cara. Se vocês focarem aí e tentarem ser melhor, vocês vão conseguir. O R.U.S. e Games é uma prova viva disto. Mas então, galera. E aí, cara. Vocês gostaram do nosso vídeo? Tinha muito fangame top, não tinha? Eu vou deixar para vocês o download de todos deles lá no site. Cara, tem vários jogos também que eu não trouxe nessa lista aqui. E se vocês deixarem muito like, eu vou trazer para vocês uma parte 2 desse vídeo. E também um vídeo com os melhores fangames de GTA V para celular. Cara, tem muitos jogos bons que talvez vocês não conheçam. Então esse é o nosso vídeo, meu. Se você gostou, deixa like demais. Se inscreve aí. Meu nome é o seu Oliveira. Fui por aqui. Até o próximo vídeo. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho